ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Investigações sobre a morte de dois policiais militares no último sábado ganha novo capítulo com o depoimento de uma das vítimas. Quadrilha especializada em roubos de veículos e arrastões é presa em Manaus. Na ação, foragido da justiça também foi detido. Licenciamento anual de veículos está mais barato este ano por causa da redução no valor do DPVAT. A Universidade Federal do Amazonas divulga resultado do processo seletivo contínuo. O PSC começam as articulações para a disputa da Prefeitura de Manaus que acontece no ano que vem. E a partir de março, quem comprar celulares roubados vai ter os aparelhos bloqueados. O Jornal em Tempo desta segunda-feira começa agora. Olá, muito boa tarde para você. O caso envolvendo a morte de policiais militares em um possível surto de um colega de farda que deixou mais duas pessoas feridas. A madrugada do último sábado ganhou um novo capítulo depois do depoimento de uma das vítimas. Trata-se do borracheiro Robson Almeida Rodrigues, de 24 anos, que estava na companhia dos policiais no momento dos crimes. Em depoimento, Robson disse que estava neste mercadinho, que é de propriedade de uma das vítimas, o cabo Graziano, de quem ele era amigo e que ele havia feito o convite para tomar umas cervejas. Logo depois, chegaram também no local o sargento Edisandro e o major Lourdes Nilson, acompanhados também pelo tenente Joselito Pessoa, o autor dos disparos. Depois de consumirem dez caixas de cervejas, por volta de meia-noite, Lourdes Nilson convidou os amigos para irem a este bar no Tarumã. No local, o grupo foi expulso por estar armado. Só conseguiram comprar um balde com cervejas. Eles decidiram ir ao bar de um amigo comum, na zona norte de Manaus. Robson e os policiais estavam posicionados da seguinte forma no momento dos disparos. O tenente Joselito Pessoa estava no banco de trás do veículo, entre o borracheiro, Robson e o cabo Graziano. O primeiro a ser atingido foi Robson. A bala atravessou o ombro esquerdo dele. Em seguida, ele apontou a arma para a cabeça do sargento Edisandro, que morreu dirigindo o veículo. O terceiro tiro atingiu as costas do major Lourdes Nilson, estando alojada na coluna dele, que corre risco de ficar paraplégico. Ele estava no banco do carona, ao lado do motorista. Depois foi a vez do cabo Graziano, que estava ao lado do atirador e morreu na hora. Joselito Pessoa só foi contido quando deu um segundo tiro na direção do borracheiro Robson, que o jogou para fora do carro. Depois de garantir a própria vida, Robson contou que falou para o tenente que ele havia matado os colegas e que o mesmo teria ficado em pânico e pediu desculpas. O tenente Pessoa foi indiciado por duplo homicídio e dupla tentativa de homicídio e permanece preso no comando do batalhão de choque da polícia militar, na BR-174. Um detalhe que pode ajudar nas investigações é que, segundo Robson, quando perguntado se eles estavam usando entorpecentes, ele disse que durante a noite o tenente ia ao banheiro diversas vezes e demorava muito. As investigações sobre o caso vão continuar. Agora uma notícia para os motoristas, o licenciamento anual de veículos está mais barato esse ano, é isso mesmo. Tudo por causa da redução no valor do seguro obrigatório, o DPVAT, e também os descontos de até 10% no valor do IPVA. A partir de janeiro, os motoristas com placa final 1 já devem renovar o licenciamento anual dos veículos. Em todo o estado, são mais de 644 mil automóveis, entre carros, motos e caminhões. O IPVA é cobrado de veículos com até 15 anos de fabricação. Dependendo do modelo, a alíquota pode ser de 2% ou 3%, calculada sobre o preço da tabela FIP. O calendário, sempre a metodologia é determinada pela Cefaz e atende ao último carácter da placa, que é um carácter numérico, não à toa que ele se manteve numérico no novo modelo de placa Mercosul. Então o veículo que tem placa final 1, ele vence agora no final do mês de janeiro, mas ele pode pagar até o final do mês de março. É óbvio que se ele pagar no final agora de janeiro, ele vai ter um desconto de 10% do IPVA, e assim sucessivamente, pagar em fevereiro 5% e no último mês ele não vai poder usufruir de um desconto. Além do desconto para quem pagar o IPVA adiantado, o seguro DPVAT este ano sofreu uma redução significativa. Por isso, na somatória de IPVA, DPVAT mais as taxas obrigatórias, o amazonense vai pagar um licenciamento mais barato em 2019. Automóveis particulares, táxis e carros de aluguel, cujo seguro era de R$ 41,00, este ano será de apenas R$ 12,00. Ônibus, micro-ônibus e lotação saíram de R$ 160,00 para R$ 33,00. Ciclomotores, as famosas cinquentinhas, de R$ 53,00 para R$ 15,00. E as demais motocicletas, de R$ 180,00 para R$ 80,00. Uma economia que, dependendo do modelo, varia de 56% a 79%. Você vai ver a seguir, a partir de março, quem comprar celulares roubados vai ter o aparelho bloqueado. É já já. E as demais motocicletas, de R$ 15,00.